Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem vindos ao canal Peter Toys Eu sou o Peter e hoje é quarta-feira Dia de brincar de quarta surpresa Olha só quem tá de cara nova pessoal Sim, a roleta Ela passou por um check-up e ficou assim ó, bem bonitona Eu mudei a cor dela, coloquei uns acessórios diferentes E tem uma novidade aqui também Agora o copo com as sugestões de mico de vocês Vai ficar também aqui Então temos o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Que é o número com o copo cheio de micos Pessoal, no vídeo de hoje eu tenho uma coisinha nova Na verdade eu acho que todas as surpresas são novas Com exceção de Pikmi Pops que eu já coleciono O restante eu ainda não abri nenhuma Então vamos começar agora com a brincadeira E vamos descobrir quais surpresinhas que eu vou abrir hoje Ou se eu vou pagar vários micos Tomara que não né galera, tomara que não Se cair no número 1 eu vou abrir essa surpresinha de hatchmalls Que se chama Blittering Garden É um hatchmall de pelúcia Eu já pesquisei, eu ainda não abri nenhum Mas eu já pesquisei São hatchmalls de pelúcia E nessa coleção aqui tem 10 hatchmalls diferentes Bem legal né galera Essa daqui eu trouxe dos Estados Unidos Eu ainda não sei se vai vir aqui pro Brasil pra ser vendida Mas tomara que sim Porque parece ser uma coleção bem legal Se cair no número 2 Ah, esse daqui eu também já abri pessoal É uma noz e aqui dentro tem um personagem bem bonitinho É um animalzinho Que a cabeça dele tem uma mola dentro E ele fica tipo balançando Eu já abri um desse daqui Na própria brincadeira da quarta surpresa E se não me engano aqui em cima era rosa E era bem bonitinho Bem uma vaca dentro Se cair no número 2 Então eu vou abrir mais um personagem desse Se cair no número 3 Eu vou abrir um Pikmi Pop E eu não esqueci pessoal Eu tô devendo pra vocês um vídeo Com a minha coleção atualizada de Pikmi Pops Mas enquanto eu ainda estiver com alguns fechadinhos assim Eu não quero gravar o vídeo Porque sempre vai precisar ter uma atualização Então quando eu abrir todos desse Eu coloco todos aqui em cima da mesa E mostro minha coleção atualizada pra vocês Se cair no número 4 Eu vou abrir essa pedra misteriosa de Power Rangers Micro Morphins É uma pedra bem diferente Aqui dentro eu acho que tem um bonequinho Eu acho Mas eu ainda não tenho certeza Porque eu não abri nenhum desses daqui E se cair no número 5 Eu vou abrir esse daqui pessoal Que se chama Ring Pop Puppies Eu acho que é um anel E que vem com um personagenzinho Tipo um cachorrinho filhote Bem bonitinho né Eu ainda também não abri nenhum desses Então eu não sei muito bem como é Mas pela embalagem parece um anel com um filhotinho E se cair no número 6 pessoal Sim! Eu vou pagar o mico sugerido por vocês Através dos comentários Nos outros vídeos da quarta surpresa E olha só O copo está bem cheio galera Bastante sugestões aqui de vocês Então agora vamos começar com essa brincadeira Estrear a roleta agora de cara nova E torcer para não cair no mico Justo na primeira rodada né galera Ia ser muito azar Então vamos nessa 1, 2, 3 e... Já! Mico não! Mico não! Vem surpresa! Vem surpresa! Mico não! Mico não! Vem surpresa! Vem surpresa! E aí pessoal Vocês gostaram das cores da nova roleta? Então escreva aqui embaixo nos comentários Quero muito saber Vamos ver agora Está começando a perder velocidade Roleta você está de cara nova hein Não me faça passar vergonha Para ver no mico na primeira rodada Vamos ver Está parando Vai parar no número 3 É isso mesmo? Yes galera Parou no número 3 E olha só o que eu vou abrir Pikmi Pops Vem comigo! Aê! Comecei com sorte Abrindo uma surpresa Que eu já adoro Pikmi Pops Bom Nessa embalagem aqui Como vocês sabem Por ela ser a menor Vem apenas um Pikmi Pop Mas também vem com a cartinha E o guia do colecionador Bom Vamos ver Se pelo cheirinho Eu já consigo identificar Qual é o Pikmi Pop Gente Eu não vou nem chutar Porque eu não consegui sentir Cheirinho nenhum Desse daqui O cheirinho não está tão forte assim A ponto de sair pela embalagem Então eu não vou nem tentar adivinhar Pelo cheirinho Então vamos continuar né Deixa eu abrir aqui Tomara que não seja repetido Faltam poucos assim Para a minha coleção estar completa Claro Que ainda faltam alguns Mas faltam poucos gente Eu tenho mais na coleção Do que mais precisando ter na coleção Vocês entenderam né? Olha só É amarelo A embaladinha é amarela Vamos ver Vamos ver agora Vou abrir Pronto Já abri Primeira coisa que eu gosto de fazer É colocar o pezinho aqui da encolagem Eu posso deixar assim em pé E agora vamos ver o guia do colecionador Aqui está o guia pessoal Mostrando todos os Pikmi Pops Desta série Que é a série 1 ainda Muito bonitinhos E agora eu vou ver a cartinha Vendo a cartinha Eu já consigo saber qual é o Pikmi Pop E aí eu já vou saber se é repetido ou não Tomara que não seja né Pessoal vamos ver Olha que bonitinho Pessoal é um peixe É um peixe E o nome dele é Bubbles Que quer dizer bolhas em inglês Eu tenho outros peixinhos já Mas nenhum é assim Rosinha com bolinhas Nossa agora dá pra sentir o cheiro É muito muito gostoso Que fofinho O rostinho dele é assim É rosa Rosa um pouco mais escuro E o corpinho dele é rosa claro Com bolinhas Que são as bolhas Vermelho Rosa Rosa mais claro A cordinha é assim Rosa bem escuro E ele tem as guerras As barbatanas E as nadadeiras Também na cor rosa escuro Como o rosto Ele é muito bonitinho E ele é bem gordinho Bem gordinho Agora eu vou ver aqui Qual é o índice de raridade dele Se ele é normal Raro É ultra raro Essas coisas Vamos ver Onde está você Primeiro deixa eu achar aqui A parte do chiclete Bubble gum Bubble gum Ah achei aqui O nome dele é Bubbles Ele tem o cheirinho mesmo De chiclete E ele é comum pessoal Nossa tem um aqui Eu quero muito Eu ainda não tenho Que bonitinho pessoal Então mais um pra minha coleção E logo logo aqui no meu canal Eu vou mostrar pra vocês A minha coleção atualizada De Pikmi Pops E agora Vamos continuar com a brincadeira Da quarta surpresa Galera A minha coleção de Pikmi Pops Tipo assim Tá gigante Sabe Eu acho que nem vai caber Todos aqui na mesa Quando eu for fazer o vídeo Só quero ver Vamos então Continuar com essa brincadeira E torcer pra não cair no mico Por enquanto eu tô com sorte Pikmi Pops eu adoro Todos esses daqui Na verdade eu vou gostar muito Né Só não vou gostar Se cair no mico Então vamos nessa Um Dois Três E Já Mico não Mico não Vem surpresa Vem surpresa Mico não Vem surpresa Vem surpresa A musiquinha por enquanto Está funcionando né galera Não pari em mico ainda Vamos ver em que número que vai parar Agora a roleta Está começando a perder velocidade Vamos ver Vamos ver Vai parar no Três de novo Não no dois No um Não no mico não Não passa 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 Para no cinco Para no cinco Para no cinco Sim pessoal Se chama Ring Pop Pops Como eu já falei Parece que é um filhotinho de cachorro Que sai de dentro de um anel É isso que eu consegui entender Assim pela embalagem Ele é muito bonitinho Aqui está escrito que é da série 1 Parece que é uma joia E de dentro da joia Sai o cachorrinho Bom aqui um gatinho também Bom vamos ver né Vou abrir e acabar logo com esse mistério Pronto já abri Daí daqui de dentro sai o anel Eu acho que o meu é o principal É esse daqui bem do começo da embalagem Bem do centro da embalagem Eu acho que é pessoal Está escrito aqui que é da série 1 É um guia do colecionador bem pequenininho Parece tipo uma revistinha Que é a capa E aqui tem a parte de dentro E aqui a parte de trás da capa Bem bonitinho Série 1 mesmo Checklist Bom O meu Tem a parte de baixo vermelha E a parte de cima é um diamante Amarelo ou laranja Mais para o laranja do que o amarelo né Será que vai caber em algum dedo? Cabe no meu mindinho Olhando assim parece até um bico né Parece uma chupeta não parece? Lembra um pouco E agora eu vou abrir Esta joia preciosa E vamos ver o que tem aqui dentro Gente que bonitinho Nossa ele É não tem cheirinho Estou acostumado com Pikmi Pop LOL que as vezes tem cheirinho também Esse não tem cheirinho Mas ele é muito bonitinho Não sei se vocês vão conseguir ver Porque ele é bem pequenininho Ele é laranja Tem alguns detalhes do pelo branquinho também E aqui na testa é branquinho Os olhinhos dele são bem arregalados E ele tem a linguinha para fora E ele está tipo com uma coleirinha vermelha Tomara que vocês estejam conseguindo ver né Porque ele é bem pequenininho Bom o nome dele é Cinders Cinders Não tem nada que diga que é raro Ou ultra raro Bom tem aqui na parte de trás Tem um apenas Que é raro Que ele é gold E esse daqui vai vir todo dourado Quando for o raro Fora isso não tem Tipo outras coleções de raro Outra raro Essas coisas Então todos são comuns E apenas um é raro Que bonitinho pessoal Muito legal O nome dele é Cinders Então vou voltar ele aqui dentro Bem legal Pronto E agora vamos continuar com a brincadeira Na quarta surpresa Muito legal essa surpresinha E agora eu vou girar a roleta Pela última vez Nesse vídeo Galera Será que vai ser mais daqueles vídeos Em que eu não pago mico Em que eu saio assim lindo e belo Sem me fantasiar de alguma coisa Eu tenho que passar maquiagem Ou pagar um micaço na frente de vocês Ai tomara né galera Vamos torcer Um Dois Três E Já Mico não Mico não Vem surpresa Vem surpresa Mico não Mico não Vem surpresa Vem surpresa Eu canto essa musiquinha Eu torço muito Mas eu sei que muitos de vocês Que estão me assistindo Torcem pra que eu pague mico Eu sei pessoal Eu sei Eu recebo muitos comentários Mas eu vou continuar torcendo Torcendo Porque ainda tem surpresinhas super legais Tem retmalls Tem esse daqui Dessa nós E tem esse daqui também De Power Rangers Podia ser esse de Power Rangers Porque eu estou muito curioso Pra saber o que tem aqui dentro Nossa eu estou falando E a roleta já está parando Vai parar no número Ah não roleta Vai 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 pro lado Pro lado Ah não galera Fala sério Fala sério Mico Eu pintei você Deixei você toda bonitinha E você me faz pagar mico Ah roleta Sua mal agradecida Bom Já que não tem jeito né E agora o copo está bem aqui Na minha frente também Eu vou pegar um bem aqui de cima Pronto Peguei um bem aqui de cima Porque o pessoal fica falando Você pega os lá de baixo Então agora eu peguei um bem aqui de cima Hein E o mico é Do ou da Da Jaqueline Souza Um beijo pra você Jaque E o mico é Que Não Isso é impossível Se transformar Em um slime Como eu Ser humano De carne e osso Vou me transformar Num slime Que é feito com um monte de coisa diferente E depois ele vira tipo assim Uma geleca Não Já que Pegou pesado né Como é que eu vou virar um slime Mesmo sempre de um jeito né Então Vamos nessa Pronto Olha só a situação da pessoa Sim Eu finalmente Virei um slime Sentindo que eu estou derretendo um pouco É melhor o mico chegar logo Ô mico Mico Hoje não é um bom dia pro mico chegar atrasado Porque Eu não sei se eu vou aguentar aqui por muito tempo Sabe como é né O slime quando você deixa assim Parado Ele vai derretendo Derretendo Mico Mico Galera Eu acho que eu vou ter que se agarrar o vídeo por aqui Porque Eu não estou mais aguentando aqui Eu estou derretendo Tchau Deixe o seu like Escreva o comentário E até o próximo vídeo Não Não E até o próximo vídeo 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 Obrigado.